Olá, bom dia pra você. Sexta-feira, 2 de dezembro. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Hoje é dia de mobilização nacional contra o Aedes aegypti. O Brasil se une para acabar com o mosquito que transmite dengue, febre, chikungunya e zika vírus. E o governo federal dá o exemplo. Vamos direto à esplanada dos ministérios, onde está a repórter Natália Mello. Natália, bom dia pra você. Bom dia, Renata. A mobilização contra o mosquito Aedes aegypti já está acontecendo em todo o país e conta com ações integradas entre prefeituras, estados e também população. Participam da ação ministros de estados, militares das forças armadas, além de agentes da saúde e defesa civil. Essa nova campanha do Ministério da Saúde quer conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos do mosquito. Aqui em Brasília, por exemplo, serão realizadas durante todo o dia ações de mobilização como inspeções nos ambientes de trabalho. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, convoca a todos para participar dessa guerra contra o mosquito. É muito importante, todos os brasileiros estarem ouvidos na campanha Mosquito Não. Nós precisamos salvar vidas, dar qualidade de vida às pessoas, eliminar a incidência de dengue, chikungunya e zika vírus. E só conseguiremos isso com este envolvimento de todos, seja na sua casa, no seu local de trabalho, nas férias, onde estiverem passando qualquer momento. Chegou a sexta-feira, eliminar o vírus da zika e da dengue da chikungunya, matando mosquito. Mosquito não. E nós vamos agora até São Paulo saber como está a mobilização por lá. Leonardo Meira traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Leonardo, bom dia para você aí em São Paulo. Bom dia, Renata. Aqui em São Paulo as atividades começaram logo no início da manhã. Eu estou falando com vocês ao vivo aqui da Escola Estadual Alcides da Costa, que fica no Jardim Periperi, aqui na zona oeste da cidade. A ideia das ações é conscientizar a população da importância de que todo mundo trabalhe junto para combater os focos de proliferação do mosquito. Eu vou falar aqui com a diretora da escola, que é a Silvia Regina, qual que é a programação da escola hoje e a importância de tratar esse tema com os alunos também. Na verdade, as crianças vão fazer uma apresentação com a peça Unidos contra a dengue, elaborados pelos próprios alunos. E vão estar fazendo uma atividade, agentes mirins, que fizeram no decorrer do ano letivo, junto às proximidades da escola, orientando as pessoas e multiplicando esse tipo de atividade fora da escola de aula, para evitar que as pessoas deixem as casas com vasos, com cheio de água, evitando os focos da dengue. Doutora, muito obrigado pela entrevista. E aqui nessa Escola Estadual também vai ter a presença de três ministros de Estado. Um deles é o ministro da Educação, Mendonça Filho. O ministro, hoje no Brasil, vários ministros estão em vários locais do país para levar essa conscientização para as famílias e principalmente nas escolas também. É verdade. Eu acho que a educação é a base de tudo e numa ação de mobilização em defesa da saúde, evidentemente que a gente tem que mobilizar as crianças, os jovens, os educadores, professores, dirigentes de instituições educacionais, para que a gente propague uma mobilização social e nacional de combate ao mosquito, que provoca tantas doenças ruins como a dengue, chikungunya, zika. Então, há de se ter uma mobilização das famílias, das empresas, da sociedade e o ambiente escolar é absolutamente propício para que a gente possa ter também um desdobramento de conscientização das crianças brasileiras de combate ao mosquito. Ministro, muito obrigado. E depois das atividades aqui na escola, os agentes de saúde também vão fazer visitas nas residências para mobilizar todo mundo no combate ao mosquito da dengue. Renata, nós voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Leonardo. A gente está acompanhando aqui toda essa mobilização em todo o país. E olha, o presidente Michel Temer também participa dessa luta contra o mosquito Aedes aegypti. Quem tem os detalhes para a gente, direto do Palácio Planalto, é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Bom dia para você. Renata, exatamente. O presidente Michel Temer também está envolvido pessoalmente nesse dia, nessa mobilização do Dia Nacional de Combate ao Mosquito Aedes, que nunca é demais lembrar, transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Bom dia a você, Renata. Bom dia a todos. Agora pela manhã, então, o presidente Michel Temer visita o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Senad, que fica aqui em Brasília. No Senad fica também a Sala Nacional de Coordenação e Controle do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. Nessa sala, essa sala é coordenada pelo Ministério da Saúde, reúne representantes de nove ministérios e lá são consolidadas todas as informações sobre o mosquito e sobre as doenças que são transmitidas pelo mosquito e lá também são definidas as diretrizes para as ações de combate, de controle e também de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. Essa visita, então, do presidente Michel Temer, ela está prevista agora para as nove e meia da manhã, portanto, daqui a pouco. Ainda na agenda do presidente, depois dessa visita, ele recebe o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, já aqui no Palácio do Planalto, ao meio-dia. Renata, volto com você. Obrigada pelas suas informações, João Pedro. E em um encontro com investidores ontem em São Paulo, o presidente Michel Temer falou sobre as medidas tomadas pelo governo para retomar o crescimento do país. O evento apresentou as oportunidades que o Brasil tem para oferecer a investidores. A conferência reuniu 800 investidores da América Latina, América do Norte, Europa e Ásia. A ideia é ajudar a orientar as decisões de investimento. O presidente Michel Temer destacou que o governo trabalha para colocar a casa em ordem. Para apurar a casa em ordem, é preciso atender a alguns pressupostos. O primeiro deles é nós tirarmos o país da recessão. Por isso que, logo no início, os senhores verificaram que nós nos pautamos por um tema que é um tema quase doméstico. Ninguém pode gastar mais do que aquilo que se arrecada. E a partir daí é que a área econômica, e graças a Deus eu estou muito bem servido pela área econômica do nosso governo, da melhor suposição, nós mandamos para o Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que pretende controlar os gastos públicos. E tem novidade nos gastos públicos dos estados. Henrique Meirelles teve uma reunião nesta quinta-feira com cinco governadores, um de cada região do país, e os estados concordaram em tomar medidas de ajuste fiscal, limitando o crescimento das despesas públicas. Em contrapartida, vão receber metade do valor da multa arrecadada pelo governo federal com o programa de repatriação de capitais, que trouxe ao país cerca de 170 bilhões de reais que tinham sido enviados ao exterior de forma ilegal. É uma boa notícia no sentido de que nós podemos, então, agora ter segurança de que estamos, então, com o ajuste federal, mas também com o ajuste dos governos estaduais, tornando mais sólido o ajuste fiscal no Brasil. O ministro da Fazenda destacou ainda que o ajuste fiscal segue o curso previsto e que a economia deve ter crescimento em 2017. O crescimento será gradual e a nossa expectativa é que no último trimestre de 2017 versus o terceiro trimestre de 2017, o crescimento já esteja atingindo uma taxa anualizada de 2,8% ao ano. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.